Música 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 Pobridade Música 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 E ai meu nome, fez a lição que eu te mandei? Música 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 Na disputa, pofão. Atividade que os homens estão subindo aqui. Atividade que os homens estão subindo. Estou blindado. Ativando tudo, porra. Vete para lá nos filhos da puta, meu irmão. Ah, essa é pra geral, hein. Eu quero ver ninguém de bobeira nessa porra, hein. Geral é contenção. Se botar a cara, larga o dedo. Sem pena, meu irmão. Já é, patrão. Mais uma vítima de bala perdida em uma troca de tiros entre policiais e traficantes na favela da Rocinha. Bárbara Pereira, de 23 anos, foi atingida nas costas com dois tiros de fuzil. Com ela, já são cinco inocentes que morrem só este mês em operações policiais em comunidades cariocas. Eu sou o responsável pela morte, não. Fala isso, Elias. Eu vou largar essa vida. Arma, droga, tiro, gente morrendo. Isso tudo vai vir a passar. Se tu quiser meter o pé, tua cabeça é teu guia. Mas eu vou ficar e assumir o comando da favela. Não! O senhoria tá se irmando mesmo com essa porra. Como tu disse, meu fel, vai se acostumando a meter o pé do morro, mano. O senhoria tá se irmando mesmo com essa porra. O senhoria tá se irmando mesmo com essa porra. E já tá me causando dor de cabeça, seu filhão da porra. Não, minha filha! Obrigada por assistir o vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ser informado sobre novos vídeos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.